Fala galera, misalflings. No review de hoje o Goro, juro pra vocês que é 1 pra 10 da Iron Studios. Será? Ó, a gente tá muito escondido atrás dessa caixa, velho. Então, essa caixinha dá trabalho, velho. Que negócio grande, ele vem inteiro dentro da caixa já, né? É a estátua inteira. Então, mas... Eu espero. Não é desmontado. Ele é uma coisa só, né? Não faço ideia, Victor. Pelo amor de Deus. Embalagem antes de peça, Victor. O Goro em super destaque na frente. Seu braço se estendendo até para o lado da caixa, onde a gente tem uma outra. Arte do personagem no verso. O Goro em todo o seu resplandor. Do outro lado, como não falta braço pra esse personagem, ele entra aqui nesse lado, mas tem o logo da Iron Studios e o nome do Goro. Assim como em cima, a coleção Mortal Kombat Classic com K. Goro. Vamos ao que interessa. Marcio, vamos ter que deitar essa. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Basezinha. Basezinha. Muito simples. Nossa, muito simples. Vai, Marcinho. Já tem aqui a guia do pé do Goro na parte de baixo. Mortal Kombat Classic. Goro. Arante tudo zero. Scale 1 pra 10. Ele não vem todo pronto, cara. Temos aqui a estrela do show. Olha só o trapézio descendente desse homem. Pino gigantesco no pé. Grande com guia. Porque tem que ser. Nossa. Olha. Gostou dessa vestura, Victor? Tripofobia morre nessa brincadeira. Tripofobia morre nessa brincadeira. É muito legal passar a mão nisso, Victor. Esse até o Márcio consegue encaixar, Victor. Isso é porra. Selo Márcio encaixou de qualidade. Bota na tela. Piu. Piu. Aí. Desculpa. Selo Márcio encaixou de qualidade. Realmente é bom. Adendo que vem a fitinha aqui da cintura dele. Márcio, acho que tá mais fácil pra você. Acho que tá. É com ímã, tá? Então um pequeninho ímã aqui. Mas se aproximou, ele já vai pra posição certa. A próxima coisa que não é com ímã. Pino de pressão aqui. A chuquinha. Não tem uma direção certa. Você pode deixar com o movimento pro lado que você quiser. Ah, se não tem movimento certo, logicamente que a gente vai fazer isso, né? Ah, sim. Goro Tompetu. Toda essa peça é grande. A base não deixa de ser também. Pra mim, a base é o carro chefe dessa peça. Pra mim, essa é uma das bases mais legais dos últimos tempos que eu vi. Eu sou suspeito, eu gosto de caveira. Essa base tá recheada de caveira. Muita sangrando, quebrada inteira, rachada. Maluco. Da hora, velho. Alguns detalhes de pintura aqui. Tem umas que ficaram com um splashzinho de sangue interessante. Algumas ficaram com um splashzinho de sangue, claramente o pincelzinho passado aqui. Mas, no geral, as caveiras, cara, adorei. De verdade. Todas elas. Fora isso, a parte de pedra, ela lembra a Netherrealm. Que é o universo, assim, que a gente vê muita coisa de Mortal Kombat. Então, a referência é direta. E mesmo assim, ele tem um detalhe da base aqui embaixo. Como se fosse pedra, o logo do Mortal Kombat na frente. Falamos sobre a base. O pequenininho. O pequenininho. O pequenininho pose de campeão. Esse corpo tá foda, cara. Gostei muito da pose, diga esse passagem. Sério? Adorei essa pose. Eu também acho que, cara, eu não consigo imaginar uma outra pose pra essa peça. Detalhes que tem nessa peça, que são muito interessantes. O joelho dele, os cotovelos dele ralados, cicatrizados. É bem marcado. Lutador. Toda a parte de metal aqui dele também machucada e suja. É bem bonito, cara. Por mais que não tente ser uma peça realista, o material dos braceletes, ele é muito bem feito. Ele parece de metal. O reflexo, quando você vê que bate a luz assim, ele parece que é de cobre, tá ligado? É bem bonito isso. E a parte mais legal dele inteiro. As escamas nas costas. Eu quero ficar passando a mão nisso pra sempre. O Victor descobriu uma nova terapia. Para, Victor. Volta. Ele em si, é muito corpo exposto, tá ligado? Então, não se destaca nada de vestuário dele. A pintura é muito uniforme, é bem feita. Não tem tanto detalhe de músculo... Como é que eu posso falar? Não tem tanta sombra quanto o Shao Kahn. Não. A musculatura dele. A musculatura do Shao Kahn, eles pegaram uma tonalidade um pouco mais parecida com a pele humana e fizeram um sombreamento bem marrom escuro. Agora, nele não. Ele tem uma tonalidade de pele mais alaranjada. E o sombreamento dele é feito com um tom de laranja também. Meio arroseado ali, diria, talvez. Sim. Mas então dá um destaque menor pra situação. É, dá uma diferença. Mesmo assim, eu gostei muito. E a expressão tá bem louca, velho. A expressão tá incrível, mas vamos lá. Vai. Pessoa chata. Agora que eu quero. O rosto dele tá mó da hora. Sim. A pintura da cabeça dele tá mó da hora, mas a pintura do resto do corpo me incomoda. Por algum motivo eu não consegui encontrar por quê. Eu não sei. Eu olho pro corpo dele e eu não gosto. Mas eu não consigo falar qual é o motivo exato de eu não gostar. Talvez esteja certo. Porque, né? É o Goro. Ele é bem fosco, ele não tem nenhum detalhe de pintura, como se fosse aquelas marcas de suor. Ele não tem. A pele dele tá seca. E cheia de detalhe. Tanto que eu falei que o meu problema é com a pintura. A pintura me incomoda por algum motivo, mas a modelagem dele inteiro. A marcação das veias, que tem umas que são muito mais marcadas. As partes de pele dele, que tem aqui marcas de cicatriz e rugosidades diferentes na pele. Que são incríveis, cara. Adoro de verdade. Só não tem nenhum elevinho aqui na... Ele é a bunda seca, tadinho. A bunda dele é só uma parte que não tem textura nenhuma pintada de preto. Marcinho, qual é a sua nota para o Goro? Eu vou dar um 9 pra ele. Vou dar uma nota acima do Shao Kahn. Acima do Shao Kahn? Eu vou dar, então, meio ponto abaixo do Shao Kahn. Vou dar 8, porque a modelagem dele tá incrível. Ele é foda. Mas tirei pouco ponto, porque eu não consigo identificar o que me incomoda dele. E essa peça a gente conseguiu onde? Na Pens & Dolls. Essa e muitas outras. Então, se você gosta de colecionáveis e qualquer coisa do mundo geek ou até artigos de papelaria, entra lá na Pens & Dolls. E fique ligado no Telegram deles, porque lá rola a notícia de promoção que eles estão fazendo, que o Tadeu é maluco. Então vai lá e acompanha todos os lançamentos, todas as promoções, as nossas peças que a gente faz review, que também aparecem lá com promoçãozinha. É isso aí, link na descrição. E da gente, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Não se esqueça também que a gente faz comparação de escala e o Victor já tá fechando o vídeo. É verdade. Ele é maior que o Chalkan, né? Consideravelmente. Eu tô falando de corpo. Sim, consideravelmente. Porque meu Deus do céu, velho. A maçãzinha aqui na frente, pra ter aquela ideia de um pra um. E praticamente a maçã é encaixada pela base. O funquinho do lado Wolverine ali. Dá o corpinho dele só na base. O Buffett, coitado, a base também dá aquela desvalorizada na peça, mas uma um pra dez regular do lado do Goro. Nossa, fica realmente no chão. Ganhou de um pra seis. Ganhou de um pra seis, cara. Ganhou de um pra seis que ainda tem foguinho, cara. Olha, cara. O foguinho fica ali, ó. Não, ó. Noela, noela. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um like, compartilha, assina o canal. Clica no sininho de notificação pra saber quando os vídeos vão ao ar. E segue a gente em todas as redes sociais. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.